Atenção senhoras e senhores, você que está em casa agora me assistindo ao vivo e atenção também, Água de Manaus, estamos aqui na Rua Magnólia na Zona Leste da cidade de Manaus, o bairro é Jorge Teixeira foi preciso a população chamar o portal CM7 Brasil para denunciar uma adutora que acabou estourando aqui dentro do Beco Magnólia e está invadindo a água, está invadindo a casa de todo mundo por aqui. E por incrível que pareça, mandaram aqui uma fiscalização rápida, disseram que alguém viria e até hoje ninguém compareceu mais aqui. A vizinha aqui ligou para o CM7 Brasil pedindo esse socorro e a nossa equipe veio para cá para a gente mostrar a realidade que é uma verdadeira confusão que está acontecendo por aqui, que está colocando aqui a vida de pessoas em risco e tirando o sono e a par de todo mundo, é verdade vizinha? Ah, não acredito nisso não vamos mostrar aqui, parece uma coisa pequena, mas se você entender é algo complicado bora contar aqui primeiro como é que aconteceu. Isso aqui, para você que está enxergando agora, parece que é nada, mas isso está levando água aqui para dentro das residências alagando casas aqui. Como é o seu nome, vizinha, para quem está em casa? Meu nome é Ivanete, ela é minha mãe, olha, como minha mãe está, minha mãe está nervosa que tem pressão alta, ela é deficiente visual, né? Meu padrasto também, olha lá, está todo mundo puxando uma água lá dentro, a gente está desde de manhã puxando isso começou quando isso aqui? Ontem à noite hoje à noite? Hoje à noite olha só, mostra aqui Paulo aqui não está mais saindo água, mas por trás está pelo outro lado está vazando muito, olha que a posse de lama que está fazendo aqui, e essa água está entrando para dentro das casas, é isso? Como é que ele conhece por aqui o pessoal? Morena. Morena, vamos entrar na casa Morena vamos mostrar aqui, a água não para a água não para de cair aqui Paulo o pessoal tiveram que quebrar lá para o lado do beco, o vizinho quebrou ali lá para o outro lado do beco lá, justamente para ver se consegue aí desviar a água o problema é que o que quebrou foi realmente a encanação profunda que tem aqui no local passa vizinho, passa que ninguém vai ser filmado não olha a câmera, deixa eu descer aqui rapidinho para mostrar para todos vocês olha aqui como é que está Paulo, a escada aqui não para de cair água não, olha só o tempo todo aqui água sobre água, olha só é uma cachoeira todinha, presente Figueiredo aqui deixa eu tentar entrar aqui na casa da vizinha aqui com licença, estou entrando olha só gente do céu como é que está a casa da tia aqui não, complicado a água está vindo pelas paredes está frutando tudinho, está vendo aqui está destruindo toda a sua casa estourando a tinta, olha só, está estourando tudo aqui está estourando tudo, olha como é que está aqui embaixo só a água, é porque ele puxou ainda agora meu pai vocês já ligaram para a água de Manaus? ligamos desde as 6 horas da manhã e o que que eles falaram? aí ele mandou um supervisor aqui falei com ele, ele falou que estava mandando uma equipe até agora, até agora é um ano e a equipe não chega mas já vai fazer dois anos a água do... é, a água de Manaus, né? isso não é uma empresa sabe o que que é isso? uma peneira onde você anda é escorrendo direto Manaus inteiro está escorrendo acho que está até com gonorré, né? eita vizinha do céu vem aqui que eu quero mostrar aqui para quem está em casa aqui Paulo do céu mostra aí Paulo, mostra aí Paulo está uma piscina a casa da Morena hoje Morena é agora, Morena ninguém sabe mais o que faz não sabe, a gente está esperando essa equipe até agora e a gente vai ficar assim minha mãe está passando mal já meu pai do resto é cego são dois idosos, né? são dois idosos entendeu? estou desesperado olha como está aquilo ali esse muro vai rachar os galerosos lá de baixo já vieram aqui e perguntaram por que tanta água? e aí? o que a gente pode fazer? ninguém tem culpa de nada ninguém tem culpa de nada quem tem culpa é a água de Manaus entendeu? isso está tudo pago deixa eu descer deixa eu descer aqui as contas não tudo paga, vizinha? está tudo pago e aí mais olha o garapé que está aqui, ó isso aqui virou olha o garapé isso aqui virou foi um garapé mesmo, não é verdade? deixa eu passar aqui eu já estou até com medo de ficar de rabinho para cá calma, vizinha traz aqui, Paulo que a vizinha está passando até mal já com pressão alta aqui, ó Paulo, olha só a situação que está aqui, ó vazamento de água o tempo está escorrendo aí, ó aqui está escorrendo só que está vazando água também pelo outro lado que tiveram que desviar aqui o local onde estava vazando água esse trem aqui se a gente levantar isso aqui vai molhar tudo isso aqui está segurando só para amachar mais o volume da água é uma pedra que está sustentando em cima do cano, né? isso, isso soltou aí aí vira cachoeira levantou esse trem aí, mano vai ser aquela loucura como a gente estava de madrugada aqui sangue de Jesus Cristo tem poder eles quebraram aqui Paulo, mostra aqui eles tiveram que quebrar aqui na lateral do beco por isso que está escorrendo água lá para baixo, né? vai descer lá para baixo e aí o que acontece? está estourando toda a parede da vizinha todinha aí, ó rachando a parede é um prejuízo grande, não é verdade? olha aí, olha como é que você está vendo ainda agora e o meu... outra aqui, a água está vindo para debaixo da casa dela aqui vai estourar o piso dela todinho aqui que está vindo todinho debaixo da casa dela aqui, ó estou em jogo aqui duas casas fora as outras que tem para lá essa aqui o piso está estourando todinho olha só, o pessoal está falando aqui não, gente, é um prejuízo grande é uma pedra apenas essa pedra aqui que eu vou mostrar para você é essa pedra aqui que está segurando toda a estrutura é um aquário isso aqui, vizinha agora o negócio está certo deixa eu mandar uma mensagem aqui vamos mandar uma mensagem nós dois aqui para a água de Manaus o que a senhora tem para falar para eles? a conta está paga? a minha conta está paga a da minha mãe está paga eu estou mais chateada porque minha mãe e meu pai são dois idosos, gente isso é brincadeira nós estamos ligando desde as seis horas da manhã eles são dois idosos ninguém tem a gente já pediu já ligamos, está aqui mandemos foto mandemos vídeo mandemos tudo o cara mandou um supervisor ainda agora que era duas horas da tarde é seis horas entendeu? da tarde a gente ligou às seis da manhã o supervisor veio duas da tarde já é seis horas da noite e não aparece ninguém da água do Amazonas mas se fosse para cortar nossa água eles já tinham vindo rapidinho e eles são igual rato eles cortam e não avisa entendeu? deveu já era deveu já era entendeu? está aí gente, aqui é um desabafo da moradora e quando eles vêm tapar o buraco na nossa rua aqui o cimento que a empresa dá para eles tapar o buraco eles vêm para tomar cerveja esses estafados são todos estafados os funcionários da água de Manaus passado estou com a senhora vizinha senhoras e senhores está aqui o prejuízo que está ficando grande está ficando pior está vazando água para cá para as casas até Paulo comigo aqui olha o cidadão limpando ali Paulo até o cidadão está limpando ali está tentando ele tira um pouco tira um pouco de água e chega mais chega mais toda hora coitado no tempo dele cair é um senhor idoso gente ele tem problema visual tanto ele como minha mãe os dois minha mãe tem pressão alta meu padrasto é deficiente visual do olho entendeu? olha como ele está isso está o dia todo não, isso é palhaçada isso é palhaçada eu já estou ficando braba eu estou porque é dois idosos cara nem eu que sou mais nova do que minha mãe ela está doendo tudo então tem a gente puxar com rodo isso está desde duas horas da madrugada esse vazamento de água até os galerosos lá de baixo já estão irritados o pessoal já vieram perguntar por que tanta água? quem tem que responder a água do Manaus não somos nós está tudo pago as contas estão pagas minha irmã pagou olha a taberna dela está ralagado tudo isso aí dentro não tem como ajeitar gente por quê? porque essa encanação que está vazando aqui não é encanação não é é do cano grosso é exatamente da rede de água que distribui para cá não é essas encanação pequenas se fosse encanação pequena resolvia aqui na hora resolvia a gente pegava um pedeiro burro e mandava ele fazer o serviço Jesus Cristo da misericórdia está vazando água para ele não precisa desaparecer não está filmando para ele está vazando água para ele está em perigo a casa está abrindo uma cratéria aqui embaixo complicado a gente está ficando de mal a pior senhoras e senhores então fica a denúncia no ar agora olha só o idoso ali o cidadão tem problema visual tendo que limpar tem que tirar 79 tem a vizinha ali também e o prejuízo está ficando maior será que a água de Manaus vai permitir com que esses idosos continuem a noite inteira passando por isso bom fica aqui uma denúncia no ar a gente pede o mais rápido possível que a empresa possa vir se a empresa vier o CM7 volta aqui novamente para mostrar que o trabalho foi feito o que a gente precisa a gente está para bater em ninguém o negócio aqui é necessidade e é também além de uma situação que nós estamos falando de dois idosos uma família de idosos tem aqui as pessoas que a cratera está abrindo aqui do lado tem os moradores que a água está vazando pela lateral ali está caindo lá embaixo prejudicando outras pessoas e aqui é uma área de barranco cada vez mais que passa água mais cava a região e mais em perigo fica as residências aqui do local será que vocês serão culpados de tudo que pode acontecer no futuro? espero que não então que seja resolvido o mais rápido possível eu vou ficando por aqui agradecendo a audiência de todos vocês mas eu vou deixar um recado da Morena aqui vem cá Morena vamos deixar um recado aqui imediatamente para o dono para o diretor para a casa do chapéu de lá gente eu só peço encarecidamente que vocês venham hoje resolver isso minha mãe ela precisa dormir meu pai também entendeu? gente nós estamos mexendo com o ser humano nós moramos num terreno que ele é de área de risco entendeu? isso está um perigo eu só quero que vocês venham e resolvam isso aqui porque se fosse num cano eu já tinha feito mas o problema é que está na rede geral entendeu? obrigada não tem como fazer senhoras eu vou ficando por aqui agradecendo a audiência de cada um de vocês muito obrigado pelo seu respeito a gente pede aí com que você marque a água de Manaus marca aí nos comentários a gente pede que a empresa concessionária possa fazer alguma coisa agora o nome do lugar é Beco Magnolia aqui no bairro do Jorge Teixeira na zona leste da cidade de Manaus Jorge Teixeira 1 é o local onde a gente se encontra agora as imagens são de Paulo César a reportagem de Patrick Jones o vizinho na tela do portal CM7 Brasil Manaus e o mundo cabem aqui e aí a gente se encontra agora a gente se encontra agora a gente se encontra agora e a gente se encontra agora 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 E aí